Aqui é o vestiário feminino, né? Eu já tô indo. Eu fiquei preocupado com você. Você está deprimida e a depressão... Eu li, inclusive, ontem numa revista, é a mais grave das doenças, que conduz a tantas outras. E você é uma moça bonita, você não pode... Uma... Calma, calma. Seja lá qual for o seu problema, existe uma solução pra ele. Vem. Você deixa eu te confortar? Posso emprestar meu lenço? Pode. Aqui. É novinho, viu? Obrigada. Comprei essa semana. Vai, agora me fala, me conta o que aconteceu pra você estar assim. Aconteceu que eu sou uma idiota. Uma imbecil. Não, você não é. Você não é isso, não. Você pode estar desiludida, você pode estar decepcionada, mas você não é isso, não. Você é uma moça bonita, hein? Inteligente, sensível. Eu sou a filha da empregada. E porque eu sou a filha da empregada, eu não vou poder namorar o filho do patrão. Porque eu sou a filha da empregada, o patrão não vai poder me amar nunca. Nunca. Eles... Eles dizem que me amam. Que me adoram. Que eu sou da família. Mentira. Tudo mentira. Me tratam feito um lixo. Quem sabe se eu desaparecesse, se eu fosse pra qualquer canto, sumisse. A minha vontade é essa. Sumir, acabar com tudo.